...placenta na primeira missão humana, na segunda, especialmente durante o ano de 2020, a América, de fato, especificamente, na transmissão pública da Angola, a PPA, a TV5, e parte da Rádio Nacional da Angola, não tem estado a dar tratamento igual a todos os atores que viços. Nota-se claramente uma tendência de privilegiar, de favorecimento do partido que sustenta o poder. E, enquanto responsáveis, enquanto representantes de cidadãos, que têm os seus direitos a serem violados, os seus direitos a serem pisoteados, nós procuramos um aporte para a Assembleia Nacional debater com serenidade, com frieza, sobretudo com responsabilidade, em sentido crítico patriótico, para que esta situação já não mais continue. infelizmente, da parte da maioria parlamentar, aquela que sustenta o poder, temos uma posição contrária ao desígnio desangulante, mas queremos acreditar que vamos voltar a reagendar. Não se pode aceitar isso. Nós queremos primar por um processo eleitoral livre, justo, transparente, competitivo, credível, mas, sobretudo, que estabeleça que os seus concorrentes tenham as mesmas oportunidades. não gostarmos a ver. Se nesta fase, que não estamos no período pré-eleitoral, a lá de uma fase eleitoral, já assistimos a esta situação, imaginemos aquilo que vai acontecer em 2020, desculpe, em 2022, na fase da campanha para as eleições autárquicas. Nós estamos preocupados, e queremos deixar bem claro, não vamos desistir, enquanto não tivermos, de todos os órgãos públicos, o mesmo tratamento. Se não se desistir, enquanto eu resumir, a primeira parte citando o doutor, o doutor. Queremos deixar bem claro aqui, temos sido prejudicados pela televisão pública de Angola, a TV, a TV Síndia e a Rádio Nacional da Angola. Queremos, por isso mesmo, há duas semanas já metemos ao presidente da Assembleia Nacional uma solicitação para a audição parlamentar, ao ministro das Telecomunicações, das Comunicações de Tecnologia de Informação, Comunicação Social, também para serem auscultados, ouvidos especiais da TPA e da TVZIM. Infelizmente, não tivemos resposta. Entendemos, não havendo resposta na parte do executivo, para a audição destes responsáveis, devemos passar para uma outra fase, em que o debate parlamentar, Infelizmente, nossos colegas do Parlemental de Antelhar fugiram a este debate parlamentar, mas queremos reiterar, vamos insistir, queremos um Estado sério, respeito aos cidadãos, os seus agentes tratem todos os outros atores que têm votado. Essa é uma posição, para a Unida, ou também, para a função do caso do PRS, essa é lá, toda a oposição, infelizmente, está sempre que tenha sido prejudicada, por isso que o nosso requerimento foi votado, de forma unânime, pelos ministros parlamentares da Unida, da Casa CE, os deputados não integrados no mundo, com o comentário, o PRS e a FN. É uma preocupação de todos os patriotas anorais. O PRS e a FN já estão pedindo de audiência de audiência da Saúde. Também estamos à espera que tenhamos uma resposta. Então, realmente, a semana passada, no princípio da semana, até agora não tivemos uma resposta. Vamos acreditar que o governo se possa pronunciar nas próximas... é a que posso também já adiantar que na próxima segunda-feira ao diretor dos serviços de inteligência externa. Tomar o conhecimento através de um comunicado do Ministério das Finanças, do nosso sistema informático. O sistema informático do Ministério das Finanças sofreu um ataque cibernético. Estamos preocupados. Nós queremos compreender a gravidade, a extensão deste ataque informático. Em que medida, também procurar saber quais são os procedimentos de controle que vão ser estabelecidos para que não mais essa situação aconteça. Estamos preocupados porque quando no Ministério das Finanças sobra um ataque como este, não sabemos agora a sua extensão, a sua profundidade. Não sabemos que implicações vai ter na capacidade do Estado de fazer vários processos de gestão financeira do futuro livre interno. A nós compete procurar saber dos gestores principais desses setores aquilo que está a ser feito. Então, vamos procurar saber do seu diretor o Serviço de Inteligência e Inteligência, atualmente sobre Inteligência Externa. O que está a se fazer para que esses ataques não aconteçam? A gente precisa, de fato, equipar-se, levar as ferramentas técnicas e tecnológicas para defendermos os nossos interesses que não têm. A nível da Unida é uma oportunidade reiterada em relação à visura e transformação à taxa de dinheiro. Como é, se o membro da Associação Eleitoral da Unida para a vossa expectativa para esse concurso até as eleições? Primeiro, reiterar a nossa posição. Não estamos preocupados que estejamos a caminhar para um processo que gostarmos que fosse sério, que fosse credível, que fosse transparente, justo, mas, infelizmente, aquele que preside o órgão, o reitor do processo eleitoral, infelizmente, não reúne, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista moral, requisitos para desempenhar essa função. Estamos preocupados. a tomada de posse do presidente atual da Comissão Nacional Liberal foi um ataque ao Estado Democrático e Direito, foi um ataque à dignidade dos angolanos, foi o respeito àquelas pessoas, àquela cultura que preza pelo rigor, pela elevação moral e ética. E os angolanos não merecem isso. Os angolanos merecem melhor. Queremos acreditar que os atores políticos ainda poderão refletir para que possamos reencaminhar os processos em boas mãos. A Comissão Eleitoral do Ministro do Centro se contradiu alguma afirmação para a solicita de que o Nunes em relação aos assuntos eleitorais. Essa temática, a Unica Serra Paz, como é que levaria essa comunicação na Sede? Primeiro, deixar bem claro que todos os espaços forem acertados na perspectiva de capacitarmos nossos agentes eleitorais para que possam ter condições para gerir com maior capacidade e mais competência nos processos eleitorais. Essa formação, esses espaços são bem-vindos. Mas mais importante do que esses espaços podem ser dados pela Comissão Nacional Eleitoral é dotarmos a Comissão Eleitoral de quadros do ponto de vista técnico, do ponto de vista moral, de capacidades para desempenhar fielmente o seu papel. Aquela que é empossada na capacidade de que o Comissário da Sede Eleitoral jura cumprir a Constituição e a lei. Mas, a partir da seu processo da sua indicação teria sido resultado de uma violação da lei, nós não acreditamos que as pessoas façam fielmente o seu papel. Por isso, apelamos mais uma vez, deixamos de luzir. Queremos deixar bem claro aqui. Exigimos a demissão do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral. que os órgãos judiciais estão muito lentos a tentarem decidir sobre aquilo que nós remetemos à consideração do Tribunal, mas queremos acreditar ainda tempo bastante para poderem decidir. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.